O jogo que tá bem pertinho de sair é o jogo do esquadrão, né? Vocês sabem, aí um dos jogos, talvez, semi... É... dividido, no mínimo, ou mal visto, de certa forma, pelo público desde quando ele foi mostrado, né? E agora, a gente teve algumas previews e também algumas coisas que estão zoando do jogo já aí na internet. A gente vai comentar aí do que as reviews estão falando, né? E também vamos comentar... os previews, não reviews... E também vamos comentar aqui, né? Dessa zoeira que está rolando com o jogo. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu likezão, se inscreva aí no canal e vambora pro vídeo. Bem, a primeira coisa, né? Que a galera tá zoando é uma coisa que a galera tá apontando como um ponto negativo do jogo, que é a HUD, a interface extremamente poluída desse jogo. E, cara, a galera tá zoando isso porque postaram um print, né? Onde até algumas coisas acontecem ali na tela e você vê que realmente é uma poluição absurda, né? É uma poluição muito feia, assim, é... chega a ser esquisita, HUD, é até meio que desconfortável a quantidade de informações que você tem na tela, cara. É barra de inimigo, né? Até aí tudo bem, mas aí é uma barrona ali pra você soltar especial. E ali do lado esquerdo tem o nome dos personagens que estão jogando. Tem coisa nos cantos ali de quests e aí coisas de recarga, né? E, né, muita gente começou até a comparar com outro jogo da Rock Série, que é o Batman, que tem uma interface muito menor, com muito menos informação, né? A gente tem informação das alinhas ali embaixo e tal. É claro, mapa, tem informações que são necessárias e tudo o jogo tem, mas eles perderam um pouquinho a mão aqui em questão de informação que a gente tem na HUD e na tela do jogo, né? E óbvio que isso meio que virou zoeira e faz muito sentido. Por quê? Isso meio que é quase que um meme se tornando realidade. Porque eu lembro que na época que saiu o Elder Ring, a gente teve desenvolvedores da Ubisoft, no caso, zoando o Elder Ring, né? Falando de interface, falando ali de usabilidade do usuário. E muita gente zoou, né? E até fez uma pequena montagem como seria o Elder Ring se fosse desenvolvido, por exemplo, uma Ubisoft. E ficou esta imagem aí. E, cara, o pior que é tipo a zoeira virando realidade, basicamente, né? Porque realmente lembra essa parte aí do Elder Ring. Então, essa parte aqui é a primeira que a galera tá zoando o jogo do Esquadrão. Por causa dessa quantidade absurda de informações e essa HUD bem poluída do jogo. O que visualmente realmente não é um negócio muito atrativo aí, né? Mas vamos falar mais de coisas um pouco mais sérias que estão em questão da qualidade do jogo. Muitas pessoas foram chamadas lá pra jogar lá dentro da Warner e tal, né? O jogo do Esquadrão. E você tem... Bem, as recepções não são muito animadoras, né? Você tem a própria Jane falando, por exemplo, que jogou e não gostou do jogo. Você tem ali, né? Pessoas com uma reação estranha, adversa. Duvidosa ao mesmo tempo. Né? Pessoas ali falando que o jogo não mudou nada do que foi visto, né? Que tinha alguns probleminhas e tal. Então, a gente consegue ver... É, muita gente fazendo previews do jogo que não tem muita certeza se o jogo tá bom ou não, né? Muita gente tá com um sentimento duvidoso. E o jogo tá pra sair, já já. Tipo, falta muito pouco tempo. Então, tudo que tá sendo visto ali, com certeza vão ser pouquíssimas coisas que vão mudar de fato, né? E, né, esse adiamento que o jogo teve, a princípio não mudou nada, né? E a gente já esperava, eu acho, que não haveria nada de mudança muito drástica ali no jogo, né? Então, acabou só se confirmando, né? Mas o que que estão falando aí do jogo do Esquadrão? Basicamente, né, o jogo do Esquadrão é só resumir. Não o jogo da Rockstar, a mesma criadora da franquia Arkham, do Batman, que é um dos melhores jogos superiores já criados. Só que aqui eles foram numa outra direção, que foi pro lado mais Avengers. Mais os Vingadores ali, que foi um jogo que não deu muito certo. E que é um jogo focado em serviço. O jogo vai ter, a princípio, o passe de batalha, por exemplo. Além de você já pagar aquele valorzão cheio, né? E é um jogo que a galera achou um jogo muito sem alma, um jogo muito genérico pelas gameplays. E que tentou dar uma vibe extremamente fortnite, colocando as arminhas em personagens que não utilizam, né? E enfim, você consegue ver pela gameplay que ele realmente parece ser de qualidade duvidosa, né? Claro que a gente precisa jogar pra testar, mas enfim. E aí o que a galera tá falando? Bem, tem alguns elogios, claro, né? O jogo não é completo lixo. E grande parte dos elogios que eu vi do jogo do Esquadrão é em relação à história, né? Narrativa ali, alguns comentários dos personagens. Tem momentos engraçados, tem momentos cômicos. Ao que a Rocksteady faz de uma forma bem legal, né? Então, isso aqui ainda tá ali. Essa marca da Rocksteady, nessa questão de contar a história e tal, ainda tá ali. Tá presente ali no jogo, né? E esse aqui é um dos pontos positivos. Em relação até à própria movimentação dos personagens pelo mapa, cada um tem sua forma de movimentar diferente, né? Cada um se movimenta um pouco mais diferente, mais lento às vezes. Ou um pouco mais complexo, talvez. Mais você tem uma boa movimentação de exploração pelo mapa, ali, ao que tudo mostra, né? Então, são dois pontos que eu vi mais elogios ali, né? O combate do jogo funciona, não é um negócio bugado. Mas, assim, funciona. É isso, né? Não é um negócio primoroso, nem nada muito mega divertido. Mas funciona, né? Mas a gente tem bastante pessoas ali falando, Pô, preciso jogar mais porque isso aqui não me encanta, isso aqui tá estranho, parece ruim. E uma delas é justamente o combate à cidade, né? Tá tudo muito repetitivo a princípio. São missões de você simplesmente ou quebrar pontos fracos ali de maquininhas enquanto vai vindo inimigos, ou derrotar inimigos ali, né? Em grupos de inimigos e ficar meio que repetindo esse processo enfrentando bichos roxos, coisas roxas e as famosas espinhas roxas desse jogo também. Então, o combate dele, as missões, que é o foco desse tipo de jogo realmente, é você entrar no menu, escolher algumas missões, chamar pessoas pra fazer missão e etc. Um desses focos é algo que a galera reclamou bastante. A princípio o jogo parece estar bem repetitivo. Aí, bem enjoativo também, cara. E eu acho que isso era o que a galera tava meio que com receio. E isso aqui mostra mais aí sobre o jogo, né? Eu tô bem, cara, eu tô muito curioso mesmo pra jogar o jogo desse jogo, cara. Eu não tenho muitas expectativas grandes dele, mas ele realmente me parece isso que a galera tá falando mesmo. Um jogo repetitivo, um jogo que... Não sei, talvez a galera não tanque jogar por muito tempo porque vai enjoar. Talvez o que possa segurar um pouquinho esse jogo seria a história, né? Mas história, só pra ver a história, você tem outros métodos de você fazer isso, né? Então não é só a história do jogo que vai segurar, né? Até porque não é uma história que tem escolhas, que você vai moldar a sua, que aí talvez... Não é. Então, é uma história única. Então, é algo que é complicado, né? É complicado. Outra coisa que eu vi algumas galeras reclamarem é que, por exemplo, embora você tenha, tipo, tubarão, bumerangue ali, você não utiliza os ataques desses personagens. Na verdade, você utiliza, só que eles são muito limitados. Por exemplo, você não consegue ficar combando um inimigo com ataque melee. O jogo não te possibilita. Os ataques melee são feitos pra você ou dar um dano ali, ele tem, tipo, uma espécie de cooldown, né? Oculto. Se você ficar apertando o botão do ataque melee, o seu personagem não vai emendar combos. Ele vai bater, esperar um pouquinho, e aí você apertando, ficando apertando de novo, ele vai bater e vai fazer aquele mesmo ataque. Então, você tem golpes ali, melee, que eles são feitos ou pra finalizações, né? Ou tem aqueles ataques especiais que são finalizações, ou pra você conseguir dar um dano ou outro no inimigo. Mas, você não consegue. Por exemplo, se você quiser ter uma abordagem melee, até onde eu vi aqui, você não tem essa opção. Você não pode chegar, sei lá, com arlequina combando inimigos, com um tubarão lá, batendo todo mundo, dando supapo. Você não vai poder. Você não vai poder ficar atacando bumerangue, livremente. Você tem especiais pra fazer isso, e você tem só alguns momentos bem limitados que você consegue fazer isso, né? Então, assim, é um jogo complicado. É um jogo bem duvidoso, né? Que a galera já tava com essa dúvida. E vendo essas previews, a grande maioria delas, com, assim, não gostando, né? Não chega a gostar. Mas, muitos ali com também aquela dúvida, tipo, pô, cara, não me parece muito bom, não. Não me parece muito bom, não. Então, né? Vamos ver. O jogo de esquadrão aí tá pra sair em breve, né? E a gente vai ver, realmente, a qualidade final desse jogo. É complicado essa questão, mas, né? É. Tipo de jogo, cara, os caras realmente não conseguem, com uma grande facilidade, envolver o público, porque é um gênero que tem muitos por aí, né? Não é barato, e eles tendem a ser repetitivos. E, cara, se não conseguirem trabalhar bem nisso, não vai dar certo, né? Basicamente, isso daí que estão falando do jogo do esquadrão. Eu fico por aqui, então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima, e tchau, tchau.